Rapaziada, antes de começar o vídeo, só avisando que eu criei uma votação, né, para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha. Aquela votação, né, que eu sempre trago aí todo início de temporada, então se você quiser participar, né, primeiro o link aí da descrição, muito rápido e fácil, né, você vai estar contribuindo pra um futuro vídeo aqui do canal, beleza? Então é isso, ficam com o vídeo, falou! Fala galera, Kiken, falam vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goreizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Ontem foi lançada a nova temporada, tem muita coisa que eu quero comentar aqui com vocês ainda, né, mas primeiro eu quero agradecer a todo mundo que comprou o novo passe de batalha me apoiando, né, muita gente me mandou aí vídeos, fotos, fiquei bem feliz, então obrigado de coração, né, caso você apoiou aqui o canal, beleza? E olhem só, manos, já falando aqui, né, de loja, ontem chegou, né, a nova skin da Doutora Sloane, a Sloane inovadora pelo preço de 1.200 E-Bucks, a gente pode ver, né, itens do conjunto dela aí também. Então, né, se muita gente estava na dúvida que ela poderia chegar num futuro passe, né, eu inclusive estava pensando nisso, ela na verdade, né, foi lançada ontem à noite mesmo na loja, então pode ser que ela vai ter uma grande participação na história do jogo nessa temporada. Inclusive, né, já tem missões relacionadas com ela e tudo, então pra quem não gosta da Doutora Sloane pode surtar porque de fato, né, ela voltou com tudo aí participando da história do Fortnite. E olhem só, rapaziada, outra coisa bem importante é sobre os itens removidos, tá? Alguns novos itens chegaram, como todo mundo sabe, mas muitos itens foram colocados no cofre, vocês estão vendo aí na tela, que são os seguintes itens. O rifle de assalto explosivo roubado, o rifle pulsor também, né, foi colocado no cofre, a pistola automática, aquela que é basicamente uma embote, né, a Twin Mag SMG, o rifle DMR, o cura-cura, né, que é um item aí bem usado, era muito usado na verdade, agora foi colocado no cofre, né, muita gente não gostou, muita gente até gostou disso porque achava um item de cura muito apelão, mas enfim, né, no momento se encontra no cofre. A bone de proteção, também, né, foi removido aí o barril de escudo, que também era um item muito bom, né, principalmente pra modo esquadrão aí de cura e tudo mais, a shotgun de combate, a shotgun Havok da variante mítica também foi colocada no cofre, e por fim, a sniper Sopro do Dragão, beleza? Então todos esses itens no momento não estão disponíveis, se eu esqueci de alguma, nos pode falar aí, né, vai ser muito útil pra todo mundo, então realmente teve uma grande mudança na loot pool, né, a gente sabe que chegaram vários itens com temática de selva, e obviamente no Epic Games sempre acaba removendo, comenta aí se você gostou dessa mudança, se você gostou dos itens removidos aí da chegada dos novos, e quatro itens antigos também voltaram pro jogo, né, saíram do cofre, alguns deles o Epic Games já tinha falado, que é a espingarda de tambor, SMG de combate, mas um item aí que talvez muita gente não tenha notado é o Flopper Termal, sim, esse peixe voltou, e muito por conta de um item, né, que vai deixar a gente invisível, assim como teve na temporada lá do Predador, né, o item mítico que deixava invisível, o Flopper Termal era muito útil na época, e ele acabou voltando aqui na temporada, e além, né, claro, dessa habilidade, né, de visão térmica dele, você também, né, consegue um pouco de cura ao consumi-lo. E olhem só, mano, outra coisa é com relação aos animais, que a vida selvagem basicamente voltou por completo, tá, né, com a volta agora dos raptores, né, os famosos Velociraptor, que a gente pode montar neles, que é uma parada que eu gostei muito, também voltou ali, Lobo, Javali e o Sapo, beleza? Então você pode encontrar, né, todos esses animais aí espalhados na ilha, e vamos combinar, que agora os Velociraptor ficaram bem mais legais, né, porque antigamente a gente não podia montar neles, eles só ficavam irritando, porque não é fácil a gente eliminar um Velociraptor, ele tem bastante vida, e ficar correndo atrás da gente, né, causando bastante dano, mas agora, né, quando você monta nele, ele vira seu amiguinho, fica bem melhor, na minha opinião, né, pode comentar o que você acha disso aí também. E já aproveitando aqui o assunto de Lootipool, uma parada bem interessante é que a Epic Games está trabalhando em uma nova mochila metralhadora giratória. Olhem só o que Anzitz falou aqui, que na descrição do item, diz o seguinte, ó, arma de assalto, arma pesada com dano alto, cadência de tiro extrema e pente enorme, muito imprecisa, a menos que se use a mira em uma posição fixa e se dispare rajadas curtas. E ele comentou, né, que foi vazado as estatísticas, mas, né, tanto as estatísticas como a raridade do item podem ser apenas espaço reservado, então não precisam, né, necessariamente ser as estatísticas do item, né, quando ele for lançado aí no jogo, mas, enfim, né, tá aí uma parada bem interessante, né, pra quem curtir a metralhadora giratória, ela vai voltar, só que nesse novo formato, tá ligado, mochila metralhadora giratória, não sei como é que vai funcionar, né, mas com certeza, né, a Epic Games acho que vai trazer em algum momento aqui na temporada, se for vazado já algumas coisas, né, talvez já nas próximas semanas o item seja lançado. Se tiver algum outro vazamento mais adiante, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui também. E, galera, uma parada engraçada que eu quero mostrar aqui pra vocês é o novo set de banana, né, porque com essa temporada chegou a Azadelta de vitória, que é a Azadelta com temática de banana, e agora dá pra você completar 100%, né, todos os itens de banana. Dá pra você fazer um set, né, completamente da hora. Olhem só, o cara postou no Reddit que ele já usava, né, o set praticamente completo, e agora ele ficou muito feliz, né, com a adição aí da única Azadelta com temática de banana. Além da skin, né, que já foi lançada há muito tempo, mochila, picareta, né, agora temos Azadelta e rato de fumaça fechando, né, os itens principais, vou dizer assim, na linha de cima. Também tem o gesto, né, que você joga banana, que inclusive, né, ele tá mostrando aí no vídeo, envelopamento, tem até aquele ícone, tá ligado, que combina ali com banana e tudo mais, música do lobby, tela de carregamento, set literalmente completo aí de banana, então tá aí uma ideia, né, pra você fazer um conjunto aí no seu vestiário, né, pra você usar de vez em quando, com certeza, né, combina bastante. E outra coisa, mano, com relação ao bananão, né, já puxando esse assunto, é uma parada que, tipo, o Epic Games, pelo jeito, gosta muito das skins lá do passe de batalha do Midas, tá ligado? Da segunda temporada do capítulo 2, porque, olhem só, com a chegada do miausculo de verão, a gente tem cinco skins daquele passe que receberam versões de verão, né, por isso que eu falei que tinha a ver com o bananão, porque o bananão, né, fazia parte daquele passe, né, o agente embaranado, ele recebeu, né, variante de verão um tempo depois, né, o Brutus também, o próprio Midas, a Sky, né, também tem uma versão ali de verão, que muda um pouco a personagem, mas é basicamente a mesma coisa, E agora, o miausco, falta somente a Maya e a TNT, né, certo? Então, tá aí, né, só o aviso que a Epic Games realmente gostou do passe, ela sabe que, na verdade, a comunidade também gostou muito daquele passe, né, tiveram muitas skins icônicas, e tá aí, né, a demonstração disso, porque todas elas, praticamente, receberam, né, versões de verão, né, outras skins receberam outras versões também, né, muitas outras e tudo, né, mas só comentando com vocês, né, que aquele passe, até hoje, né, ele vem chegando aí no jogo, né, com outras, aí, variantes pras skins. Não é bem variantes, é uma outra skin, mas, enfim, vocês me entenderam. E pra finalizar, só falando a respeito de avisos de bugs, aí, né, que a Epic Games colocou no Twitter, como chegou a nova temporada, né, claro que muitos bugs acabam chegando também, e um deles tem a ver, né, com o Criativo 2.0, né, a Epic Games colocou que está ciente de relatos de que o Verso Wii, né, gerado em ilhas aí do Criativo 2.0, não está aparecendo no jogo. Atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido, e outro bug, né, que estava acontecendo é com relação à velocidade ao usar as a delta, mas a Epic Games comentou que esse bug já foi corrigido, tá, lançamos uma correção para corrigir a velocidade ao usar as a delta para que seja quase tão rápida quanto era antes da atualização aqui da nova temporada. Continuaremos monitorando a velocidade ao planar e fazendo ajustes se necessário. Então, se você, né, está sofrendo com isso, essa mudança de velocidade, viu muita gente comentando que estava meio estranho e tudo mais, a Epic Games já corrigiu esse bug aqui, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e não esqueça, né, de participar da votação, primeiro link aí na descrição do vídeo, né, para você escolher aí as melhores skins desse novo Paz de Batalha, vai ser bem legal, né, saber as opiniões de vocês para trazer um futuro vídeo aqui no canal. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau!